Muito forte em cima do Caleri. Vem a cobrança do Reinaldo na área. O desvio de cabeça, corre na bola o Patrick! Ele e Emerson, Patrick de novo. Emerson procura a bola e acha! Na primeira chegada com o perigo do São Paulo. Torcedor do Atlético, torcedor do São Paulo. Todo mundo gritando a plena dos pulmões. Olha a bola pro Hulk na direita. Vai cruzar, era pro Nacho. Dominou com a esquerda, pra trás! Era pro meio da área, pro Vargas. Miranda conseguiu afastar. Torcedor do Atlético, torcedor do São Paulo. Todo mundo gritando a plena dos pulmões. Olha a bola pro Hulk na direita. Vai cruzar, era pro Nacho. Dominou com a esquerda, pra trás! Era pro meio da área, pro Vargas. Miranda conseguiu afastar. É, mas agora dominou bonito ali o Elton. E vai embora o São Paulo chegando com o Caleri. Com o Patrick, com o Igor Gomes. Vai bater dali, a bola desvia pela linha de fundo. Torcedor do São Paulo agora tá otimista. Caleri tá lá na marca do pênalti. Vem a bola no alto. O Patrick de cabeça nas mãos do Eberson, que foi lá e pegou. Rafinha. No recuo pro Jandrei. A bola veio meio curta. Jandrei tentou se virar. Nátio Fernandes levou pro pé esquerdo. Ficou difícil pra bater. Mesmo assim tentou arriscar. E a bola explodiu no Miranda. Já brigou e deixou pro Igor Vinícius. Agora o São Paulo chega bem. O Elton recebeu na esquerda. Patrick e Caleri tão lá na área. Bola rasteira. Patrick ajeitou. Igor Gomes de esquerda. A bola passa muito perto da trave e pra fora. Igor Gomes. Olha a jogada do Elton. Como ajeita ali o Patrick. Igor Gomes chega batendo de canhota. O São Paulo arrisca de fora da área. Oferece muito perigo nesse chute. Agora o Atlético tenta sair com o Guga. Olha a disposição do Elton pra tomar a bola. Vai bater dali. Pablo Maia. Espalma o goleiro Eberson. Não falta a segurar. Artilheiro do último Brasileirão. E artilheiro do Atlético na temporada. Rolou com o Ademir. Tentou meter pra área. Ainda o Ademir. Atrás. Guga. Levantou a cabeça. Fez o cruzamento. Tentou o Júnior Alonso. Manda pra fora. Todo mundo esperando a pancada. Aí o Nacho toca pro Ademir. Aparentemente posição legal do Ademir. Ele tenta um primeiro cruzamento. Depois toca pra trás. Aí chega o Guga. Cruza pro Igor Rabelo. Quem desvia de cabeça é o Miranda. E na sequência. O Júnior Alonso manda pra fora. No passe pro Hulk. Olha a antecipação feita pelo Luizão. Como chegou o garoto Luizão. A bola ficou com o Elton. Vai arriscar dali de fora. São os garotos do São Paulo. São os novos menudos aí. Olha como chega batendo o Elton. Bate bonito na bola com personalidade. São Paulo deixa praticamente o time inteiro dentro da área. Cobrança do Nacho. Desvio do Hulk. O toque de cabeça do Jair pra fora. Uma casquinha na bola o Hulk. Olha o Jair se movimentando. Toca de cabeça por cima do gol. Pelo alto o Atlético tentou chegar. 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 Obrigado.